Bom dia meu povo, minha gente, tinha esquecido, eu mudei de ciclo, eu saí de pediatria agora minha primeira semana em gestão hospitalar, e aí nesse rodízio a gente chega um pouco mais, quer dizer, bem mais tarde, o horário que a gente pega normalmente para entre 6 e 6 e meia da manhã, tem que estar lá no hospital, mas aí nesse rodízio a gente pega às 8 e meia da manhã, e aí onde é que eu estou lotado para fazer o trabalho? Eu estou na superintendência do complexo hospitalar, e o que é o complexo hospitalar? A minha universidade tem 3 grandes hospitais que são vinculados a ela, o Oswaldo Cruz, que é onde eu passei a maior parte da minha formação médica, o Procap, que é um pronto-socorro cardiológico que vocês já me viram lá também, e uma outra maternidade que é o Cizan, vocês também já me viram lá, e aí eles estão vinculados à superintendência, e essa superintendência, minha gente, tem vários papéis administrativos de assessoria sobre esses hospitais do complexo hospitalar, e aí eu vou descobrir mais qual é a função nossa lá ao longo desses próximos dias, e aí eu espero conversar um pouquinho mais com vocês sobre a função nossa lá, tá bom? Hoje é quarta-feira, já é o terceiro dia dessa semana, mas segunda-feira, que foi o primeiro dia da semana, não teve atividade realmente no setor da gestão, porque era uma primeira reunião com a gente, em sala de aula mesmo, explicando como é que ia funcionar, divisão de horário, tudo, e ontem, na terça-feira, foi meu primeiro dia, de fato, no setor, lá da gestão da superintendência do complexo hospitalar, e aí foi uma outra reunião dentro do setor, e aí não teve nada de atividade, e hoje eu imagino que seja realmente o primeiro dia que eu vou ser colocado dentro de algum setor lá, pra fazer alguma atividade. Vou falar mais um pouquinho, minha gente, desse nosso ciclo de gestão quando eu chegar lá no hospital. Como eu disse a vocês, a gente é acostumado a sair bem mais cedo de casa, pegar bem cedinho no serviço, e aí o trânsito é outro, né? Começar a sair oito, sete e meia, oito da manhã de casa, minha gente, não tava acostumado com isso não, que trânsito é esse na minha cidade? A gente acorda um pouquinho mais tarde, de fato, mas precisa sair bem mais cedo de casa também, do que, por exemplo, quando eu vou cedo pro hospital, em 20 minutos eu chego no hospital, mas aqui vai demorar bem mais tempo, então tem que me programar aí pra sair mais cedo de casa, isso tudo faz parte, viu, minha gente? Faz parte do dia a dia. Fala, meus amigos, boa noite, minha gente, olha, eu venho aqui no finalzinho do dia gravar uns vídeos pra vocês de vez em quando, quando eu percebo que o vídeo do dia não tá ficando tão legal, não tá tendo tanto conteúdo quando eu gostaria de ter. Então eu venho aqui, ó, vocês conseguem ver aqui o suportezinho do celular, eu me filmando com o maior carinho pra tentar falar alguma coisa pra vocês do serviço que eu tô tendo agora, que é a gestão hospitalar. Ao longo dessas quatro semanas que vão ser o ciclo de gestão hospitalar, eu percebi, minha gente, que eu, de fato, não vou conseguir trazer muita coisa, por quê? Lá a dinâmica no serviço é bem reduzida quando a gente compara com os outros rodízios que a gente tava tendo, de pediatria, de emergência, de trauma, e não tem muito conteúdo médico, de fato. Mas aquela parte ali, sentado, que nem eu tô agora, sentado na bancada, mexendo em computador, vendo reunião, muita reunião, minha gente, pense no serviço que é reunião, reunião atrás de reunião. E, minha gente, ontem, quarta-feira e hoje, quinta, eu passei por algumas reuniões, e muitas das reuniões são naquele estilo de que tinha trabalho pra ser feito, tinha-se a ideia de debater sobre aquele trabalho, durante a reunião parece que foi debatido e no final da reunião não se chegou a lugar nenhum. São coisas que me incomodam, estão me incomodando, foram só três dias, mas eu tô quase que desabafando aqui com vocês. Então, no primeiro dia, eu cheguei até a pensar, pô, será que é um local que eu penso em estar no futuro, a parte de... Não é nem o gestor, porque eu ainda nem conheci o gestor do complexo hospitalar. São as assessorias, as coordenações, como se fossem os ministérios, tá? Do complexo hospitalar. Eu só tô conhecendo esses, entre aspas, ministérios, secretarias, que são as assessorias do superintendente. E aí é um serviço que eu não me... Eu vi que eu não me encaixei. No primeiro dia eu até pensei que poderia ser legal, né? O conforto, a gente sempre sentado na bancada, cadeirinha, ar-condicionado. Mas não combina comigo, minha gente. Eu realmente, meu ambiente é outro. Dando assistência ao paciente em ambulatório, em bloco cirúrgico. E aí sim, o bloco cirúrgico é o que eu me imagino pro resto da minha vida. O complexo hospitalar, ele fica dentro do meu hospital escola, que é o Oswaldo Cruz. Embora ele tenha relação com os três hospitais que eu já expliquei, ele fica assediado dentro de um deles, que é o Oswaldo Cruz, que é o meu hospital escola. Assim, desde o início da faculdade. E aí nesse vídeo que eu fiz, minha gente, agora vocês vão conseguir acompanhar. Eu acabei de sair do carro. Pode dar o play, por favor, editor. Eu estou no caminho para a superintendência, fica nesse prédio. Esse prédio, pode voltar pra mim agora, editor, por favor. Esse prédio também é usado como enfermarias. Então, de um lado um pouquinho mais esquerdo do vídeo, quando vocês viram, são vários andares que são as enfermarias. Mas no térreo, indo pra outro lado, pro lado direito, tem a superintendência. E aí agora, ó, dá play de novo, editor, por favor. Nesse corredor daí, tem a porta e é onde eu entro para a superintendência. Aí lá dentro tem várias salas, várias salas de reunião, de trabalho. E aí eu entro nessa outra daí que, ó, vai mostrar. São vários computadores. Cada computador desse é uma estação de trabalho. E aí cada assessoria, que seriam aqueles ministérios, cada ministériozinho desses, tem uma estação de trabalho. Então cada assessor fica no seu local de trabalho. E eu, minha gente, eu tenho um desses computadores. É logo o primeiro computadorzinho que aparece aí. É onde eu fico sentado e faço algum trabalho que me é pedido. Aí, continuando o vídeo, pra o lado direito, essa sala daí que é, por detrás do vídeo, é a sala do superintendente. Então é um local bem compacto. Todos os assessores e o superintendente estão ali dentro. E cada assessor desse, minha gente, representa um ramo de trabalho, uma linha de trabalho específica, que é realmente como se fosse um ministério. Então, por exemplo, tem o assessor relacionado à parte econômica, que fica ali com a parte de licitações, de balanço financeiro, enfim. Tem um outro assessor que é mais relacionado à parte de ensino. Ensino e articulação médica. Articulação entre as unidades de saúde e a universidade. Então faz esse link realmente de articulação entre essas unidades. Tem um outro assessor, que é da parte jurídica. Então presta o serviço jurídico dentro desse complexo hospitalar. E aí eu, a minha preceptora, ela é justamente da parte de educação médica e articulação. Entre as unidades de saúde, os três hospitais. E a parte de ensino, a universidade. E aí a gente faz várias reuniões entre as unidades de saúde. Dentro delas, mostram problemas que possam estar ocorrendo dentro delas. Relacionado à parte médica, à parte de ensino também. E coisas super burocráticas, tá? Por exemplo, a gente, vocês já viram aí. Eu, doutorando, sempre que chego no serviço, eu levo o meu termo, a minha carta de apresentação. E aí, quando a gente chegar no serviço, tem o local específico que a gente tem que apresentar. Pra quem que a gente apresenta. Quantos dias antes de iniciar o serviço a gente tem que apresentar. Então, tudo isso, toda essa burocraciazinha, às vezes dá problema. Problema grande, porque a parte burocrática precisa ser cumprida. E, às vezes, não ocorre do jeito que deveria. Ou por problema da faculdade, ou por problema do hospital. Ou o doutorando que, irresponsavelmente, não entrega o termo. E aí, só pra vocês terem um exemplo, tá? É uma das coisas que a gente também faz. Aí, esse fluxo de documentação, do doutorando, entregar na unidade de saúde e tal, é debatido também pela minha assessoria. Porque, às vezes, o hospital não consegue se comunicar de forma tão eficiente assim como a universidade, com o centro acadêmico da universidade. E aí, quem é que tá aqui nesse meio fazendo esse link? A superintendência do Complexo Hospitalais. Mais especificamente, a assessoria da minha preceptora. Então, minha gente, tá sendo um trabalho interessante. E aí, hoje, especificamente, teve uma reunião bem importante. Que aí, foi reunido os três gestores dos três hospitais e escola. Por quê? Porque a gente tá na fase de produção de um relatório bem importante. Que a gente coloca em números. Que aí, se chama o pé em números. A gente coloca em números todos os resultados do ano passado. Então, tudo que vocês podem imaginar, tá? Cai nessa tabela em números. Então, os procedimentos que foram realizados, quantos foram, as internações, quantas internações foram, período de internação, a porcentagem de ocupação dos leitos da enfermaria ao longo do ano. Toda a parte financeira, ela também é exposta ali. Então, tem tudo nesse relatório, minha gente. As produções científicas que foram feitas, quantos eventos científicos tiveram, profissionais que se aposentaram, quantos profissionais foram chamados, residentes, quantos foram chamados, quantos foram remanejados. Enfim, é tanta coisa. E aí, a gente... Minha gente, são bem umas 100 planilhas. Que a gente vai vendo uma por uma e debatendo os resultados dela. Com a gestão dos três hospitais e o pessoal da superintendência. Então, vocês podem imaginar como foi longa essa reunião. Então, tomou a manhã inteira essa reunião cheia de debates. E aí, nesse ambiente agora, vocês estão vendo aí, é uma sala grande. Nessa mesa daí, eu estava na mesa também e os outros gestores e o pessoal da superintendência do complexo. E aí, nessa sala daí, a gente debateu sobre... A gente se debruçou sobre todos esses resultados das planilhas. Por quê? Daqui a uma semana ou duas, eu não tenho certeza, a gente vai apresentar esses dados para ir de fato. Porque daqui a uma ou duas semanas, eu não sei exatamente, a gente vai apresentar esses dados que a gente compilou de forma bem... Tá legal, viu, minha gente? Ficou bem legal. Vai apresentar para toda a gestão. Tanto dos hospitais, como da universidade, da reitoria. E a partir desses resultados, se tomam várias condutas para os anos seguintes. Ver onde é que precisa de um pouco mais de atenção, onde é que está faltando alguma coisa. Se debruçar mais, se trabalhar mais, aquele aspecto dali, porque está precisando de mais resultados. E uma parte dessa reunião ainda ficou para o dia seguinte, para amanhã. Tá bom? Amanhã provavelmente vai ser de novo a manhã inteira sobre isso. Beleza, meu povo? Um abraço para vocês. Boa noite. E até amanhã. E vamos lá, né, meus amigos? Acabei de chegar aqui no hospital, estacionei o carro e vamos lá iniciar nosso serviço. Meu povo, uma coisa que eu levo muito como verdade para mim mesmo, principalmente nessa parte do internato, experimentando os rodízios, a gente pode até não estar tão satisfeito com determinado serviço, determinada prática que a gente está tendo ali no dia a dia, mas, minha gente, é experiência. Já que a gente vai ter que fazer, vamos aproveitar, dar o nosso melhor, tirar a melhor experiência possível que a gente possa ter ali. É um negócio que eu falo muito com minha namorada. Ela está iniciando esse ciclo mais prático da coisa na faculdade, ela faz medicina também. Então, no iniciozinho, a gente tem muita, assim, observação. É um trabalho muito observacional. Às vezes, a gente passa a manhã inteira dentro de um consultório, só assistindo o consulta. E, minha gente, até nessas situações, eu conversando com ela, a gente tem muito a extrair. Para a gente depois colocar algo em prática, a gente primeiro tem que ter observado alguém fazendo, né? Então, quando a gente tem a sorte de pegar alguém que faz as coisas bem direitinho, que faz uma boa anamnese, uma boa consulta, então a gente tenta extrair o melhor dali, mesmo que seja de forma observacional. E aqui, assim, eu não estou observacional, mas estou numa prática que é bem diferente, é um mundo completamente à parte do que vontade, o que eu gosto de fazer, enfim. Vamos lá iniciar o serviço. Minha gente, só para conversar um pouquinho aqui com vocês, eu estou de frente para um prédio, vou mostrar aqui. Esse prédio, minha gente, por incrível que pareça, apesar do estado dele, é da minha universidade. Aqui embaixo, eu vou apontando para vocês, aqui embaixo, nesse térreo, nesse andar todinho, é um grandissíssimo anfiteatro. É onde a gente tem as bancadas, as peças dos cadáveres, e que a gente tem aulas de anatomia, a parte prática aqui, é o laboratório. Um pouquinho mais para cima, desse lado, essa sala aqui, e essa outra sala aqui, é onde a gente tem aula de histologia e citologia. Essa parte do meio, aqui, é onde tem alguns laboratórios da faculdade. Aqui em cima, eita, desfocou. Aqui em cima, é um outro grande laboratório de histologia. É a parte prática, o laboratório aqui em cima. Apesar da casca bem acabada, internamente, não é das melhores estruturas, mas tem uma estruturazinha legal. A gente, principalmente nas matérias básicas, e eu acredito que, assim, em boa parte das instituições públicas, a gente está tendo um grande sucateamento, meu povo, da estrutura física. Já vem há bons tempos. Fala, meu povo! Ó, já estou de volta aqui no carro. Hoje acabou um pouco mais cedo do que o normal. A gente sempre acaba cedo. Aqui o serviço é realmente tranquilo com relação a isso de carga horária, mas hoje foi um pouco mais cedo. São 10 horas e 50 minutos da manhã. E aí, o que foi que eu fiz hoje? Eu cheguei, assim que eu cheguei. A gente foi direto para a reunião, finalizando aquela reunião de ontem. E aí, minha gente, hoje tiveram alguns atritos na reunião do pessoal da superintendência, com o pessoal das diretorias dos hospitais. Assim, cada um querendo ver o seu próprio interesse, né? E a superintendência tentando articular todos esses interesses. principalmente com relação à parte de resultados. Dos dados, né? Cada um querendo valorizar os seus dados, os seus números. E aí, uma coisa que é... Tinha tudo para ser super simples, que é só montar uma tabela. Aquela mesma tabela que a gente passou ontem, amanhã inteira debatendo alguns detalhes. Alguns detalhes levou aí amanhã inteira para serem debatidos. Aí, hoje, a gente foi concluir. Aí, uma simples revisão da tabela passa a ser algo super demorado, complexo, cheio de debate. Só por... Na minha interpretação, tá, meu povo? Só por... Assim, cada um querendo olhar o seu próprio interesse. Ah, vamos calcular desse jeito. Não, mas desse jeito o cálculo não me favorece. Então, vamos calcular desse outro jeito. Aí, o outro jeito já desfavorece o outro hospital. Lembrando que a superintendência tem três hospitais que são regidos por essa... Regidos não. que são articulados através dessa superintendência. E aí, meu povo, foi isso. Teve a reunião. Hoje foi um pouquinho mais... Intensa do que ontem. Mais... Com um pouquinho mais de atritos do que ontem. Mas concluiu-se a reunião. Foi mais rápida hoje. E aí, depois da reunião, eu fui... Ah, mostra aí, por favor, editor. O local da reunião. Só pra ilustrar aí. Aí, depois da reunião, eu fui pra nossa sala ao lado. Que eu já mostrei aí ontem. E onde ficam os computadores. As nossas estações de trabalho. E aí, muitas das coisas que a gente tinha mudado nessa reunião. Nas questões das tabelas. Eu fiquei responsável. Hoje eu tive um pouquinho mais de trabalho, né? Poder mexer em alguma coisa. Não ficar só olhando. Aí eu tava lá alterando essas coisas nas tabelas. Nas planilhas. E aí, essas planilhas, elas vão ser usadas pra quê? Pra quê? Tanto debate em cima de planilhas. Porque todos os resultados que foram apurados do ano passado, de 2002, em comparação com os anteriores, 2021, 20, 19. Esses resultados comparativos e apresentando os novos do ano passado, que são de 2022, eles vão ser apresentados para toda a rede da universidade. E aí, esses resultados, que mostram tudo, meu povo. Tanto a questão financeira, procedimentos realizados, cirurgias realizadas, internamentos, quantos foram, enfim. Tudo que vocês podem imaginar de dados que ocorreram aqui dentro dos hospitais do complexo hospitalar, eles estão nessa planilha. E aí, vão ser apresentados na semana que vem, numa reunião que a gente tem aqui, que tá toda a diretoria dos hospitais, da universidade, reitoria, todo mundo participa dessa reunião para apresentar os resultados. E em cima desses resultados, minha gente, que aí é a parte de gestão, né? Em cima desses resultados que vão sendo traçadas novas estratégias, novas condutas. Ali precisa de uma atenção maior? Ali já tá funcionando direitinho? Funcionou ou então não funcionou? Volta pra estratégia anterior? Enfim. Tudo que vocês podem imaginar de novas metas que vão ser traçadas, novos objetivos, onde é que precisa de um orçamento maior ou menor? Enfim, tudo isso é definido a partir desses resultados. Beleza, meu povo? E aí, eu concluí hoje um pouquinho mais cedo. Tô voltando mais cedo lá pra casa. Inclusive, vou conseguir ir pra academia ainda agora de manhã. E aí, à tarde, depois do almoço, é só estudar. Tá bom, meu povo? Um abraço pra vocês. Bom final de semana, porque minha semana acabou já, nessa daqui. Foi bem mais curta, né? Mas eu tô sentindo que esse serviço de gestão realmente vai ficar bem mais reduzidozinho. Porque eu não tenho muito o que mostrar lá dentro. Beleza, meu povo? Tô indo. Tchau, um abraço pra vocês. Obrigado aí por acompanhar a semana. Espero que tenham gostado. Semana que vem, tenta trazer um pouquinho mais de coisa. Eu já vou estar mais enturmado aí no serviço. Inclusive, o superintendente do complexo, ele volta de férias. Porque ele, até hoje, está de férias. E aí, semana que vem, ele está de volta. Beleza, meu povo? Um abraço. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.